E galera, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo aí? Por aqui, na paz. Galera, assunto de hoje é como seria uma conversa entre um estudante da USP e um ciclista esportivo? É, baby, é isso que a gente vai ver aqui agora. Como o povo já sabe, já comentei nos vídeos passados, eu, mim, ser, eu, Patrick, IK, IK, sou o que? Estudante, ciclista esportivo e ciclista só de locomoção. É, baby. Então, a gente sabe um pouco dos três perfis de pessoa. É isso que a gente vai ver aqui agora. Oi, então quer dizer que você é estudante da USP? Muito bom. E eu tô, faz tempo aqui, sabe, eu sou ciclista aqui esportivo, faz tempo que eu tô perguntar pro estudante, um aluno, saber o que que eles pensam dos ciclistas esportivos. Vocês se incomodam bastante com a gente? A maioria que tá aqui desrespeita vocês em algum momento? O que vocês acham? Então, rapaz, sabe o que é? Sou estudante mesmo, ó, dá pra ir pela camisa aqui, né? Estudante e com muito orgulho, sim. Estudei muito pra entrar aqui, sabe? Foi difícil pra caramba. Mas vamos direto ao assunto. Sabe como é, né? Sabe, tem muita gente que desrespeita tudo, mas não são todos. Então, eu tenho consciência disso, sabe? Estudei muito pra entrar aqui, estudei várias áreas, sou de exatas, tudo, mas estudei geografia, história, um monte de coisa. Então, muitas vezes eu tenho consciência que não são todos. E quando não são todos, não pode aplicar a regra pra todo mundo, sabe? Prejudicar todo mundo. Eu sei que tem gente que respeita também. Tem gente que para na faixa de pedestre, quando tá vindo um estudante, tá vindo um estudante, ele vai lá e diminui a velocidade, para, deixa passar e pronto. E com educação, sabe? Mas é claro que tem aquela minoria, ou não tem como saber se são muitos ou poucos, porque aqui é muito grande, né? Recebe muita gente. Agora, essa nova regra, pelo que eu penso, sabe? Eu como estudante, pô, complicado, né? Mas, lendo as notícias assim, eu percebi que as mortes que tiveram, os atropelamentos, foram de carro, que foi um caso de, há oito anos atrás, um taxista atropelou um ciclista aqui dentro. É, e daí? A reportagem não faz distinção se é ciclista de locomoção ou ciclista esportivo. Então, sabe? É complicado. Você pega um caso desse. Você nunca vai pegar um caso de ciclista que atropelou o pedestre e morreu, sabe? É só de carro. Então, eu penso, penso um pouco por vocês, sabe? Complicado também. Nossa, cara, que bom, que bom ouvir de você, sabe? Isso daí. É bom, porque a visão que a gente tem é que todo mundo, todos os alunos da USP, não suportam a gente, sabe? Olha a gente como atropeladores, todo mundo, todo ciclista é assim. Então, é bom ouvir de uma pessoa que tem consciência disso. Então, legal. Vou passar para todo mundo aí, para as pessoas que eu conheço, meus amigos, e distribuir informação. E vamos ver se chega naquela minoria lá, que desrespeita vocês. Beleza? Obrigado. Galera, essa foi a conversa de dois, ó, aluno e ciclista se dando bem, se respeitando. E a consciência que, pô, os atropelamentos que tiveram foram de carros passando em cima de ciclista. Nunca um ciclista passando em cima de um pedestre e boa. Por quê? O pedestre que vai passar, se vê um que desrespeita, é claro que ele não vai passar, sabe? Ele vai lá, evita e passa depois. Pô, pegando a cidade da universidade, não é a todo momento que tem ciclista passando. Não é assim, sabe? Tem horários de pico, normalmente é o sábado. Só que sábado tem poucos alunos, poucos cursos de graduação da aula de sábado. Eu, como aluno, posso dizer isso, sabe? Se não tem muitos, os poucos que tem são o quê? Parte de línguas, às vezes são o centro de línguas que vêem pessoas que nem são alunos da USP, mas que tem o direito, tudo bem, de utilizar lá sem ser atropelado por um ciclista. Mas a população em volta também tem o direito de ter um parque, sabe? Ibirapuera não comporta tudo isso daí, esse monte de gente. Vila Lobos e outros parques não comportam, porque estão muito cheios. Então as pessoas usam a cidade universitária para poder utilizar a sua bike. É o único, único lugar da cidade que dá para usar. Ciclista esportivo, ele não pode andar numa ciclofaixa, ele tem que parar a todo momento. Sabe? Ele está no meio da cidade, daí levanta o pino do guardinha que fica lá, olhando. Ele não pode passar por isso, galera. Ele é ciclista esportivo, ele participa de campeonatos, tudo. E você fala, ah, vou treinar lá na marginal, do lado do rio poluído, do cheirão ruim pra caramba. Não dá, galera. A gente tem que tentar se ajustar. Pô, cidade universitária tem ciclista, daí da época da ditadura, nunca teve problema de restrição. Pô, vai ter agora, só por alguns casos, algumas reclamações. Complicado, né, galera? Então, é isso. Se você curtiu esse vídeo, esqueça, deixa o seu gostei. Siga-me nas redes sociais também, tem Instagram, Twitter, FaceTime, nosso canal, todos os links. E assina o canal, galera. Dá uma forcinha aí, quando tiver um novo vídeo, o YouTube vai lá e te avisa. Pra as gravas. Obrigadão aí. Até mais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.